Seguimos com a informação importante para você porque um empresário que também seria juiz aposentado foi assassinado após criminosos invadirem uma mansão aqui em Curitiba. Uma ação na justiça poderia ser um motivo por trás desse crime que tem chocado muita gente. Dois homens encapuzados invadiram a mansão no bairro Santa Felicidade em Curitiba. O dono do imóvel de 68 anos foi assassinado a tiros. As imagens de câmeras de segurança da mansão mostraram que os autores jogaram um veículo Gol de cor prata contra o portão. Com o caminho livre, eles foram até o piso superior e surpreenderam o empresário com pelo menos sete tiros. Três atingiram a cabeça do empresário. Aterrorizados, familiares de Hamilton Luiz Lima Reis se esconderam em um dos quartos. Duas pessoas que se trancaram num quarto ali e conseguiram se evadir dos autores. A polícia tenta descobrir o que motivou a morte do empresário. Familiares disseram que ele tinha uma ação na justiça e isto teria gerado alguns problemas nos últimos meses. O que os policiais desconfiam é que os assassinos conheciam bem a mansão. Não tiveram problemas ao se locomover no interior do imóvel. Então houve um estudo anterior à execução da ação. Depois de derrubarem o portão com o automóvel em marcha ré, os autores quebraram o vidro de uma janela. Marcas de sangue foram encontradas e podem ser dos criminosos. A perícia foi chamada e os vestígios poderão ajudar a divisão de homicídios e proteção à pessoa na investigação do caso. A família comentou com a polícia que o empresário atuava no ramo industrial e ele também seria um juiz aposentado.